Senta, 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 pode sentar Tira o pé do chão, sai do chão Tira o pé do chão Chegou o fim de semana, eu vou ligar meu paredão Olha, chegou o fim de semana, eu vou ligar É o piseiro elétrico, atenção, atenção, vem Presta atenção, novinha, no que agora eu vou dizer Só quem tá solteiro, tira o pé do chão e vem Oh, quica, 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 bate com a mão no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 bate com a mão no chão Tira o pé do chão Eu disse, quica, 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 com a mão no chão Eu disse, quica, 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 bate com a mão no chão Tira o pé do 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 chão